Já estão disponíveis para consulta os microdados da edição 2015 do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, SAEB. Para ter acesso, basta entrar no site do INEP. Esses dados servem de base para aprimorar as redes de ensino. Por meio deles, gestores, pesquisadores, instituições e interessados na área da educação podem realizar diagnósticos, estudos e pesquisas que permitem planejar e propor ações que melhorem a qualidade da educação básica brasileira. O SAEB é formado pela Avaliação Nacional da Educação Básica e pela Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, também conhecida como Prova Brasil.